Rangô Há uma presa no estúdio Gosto money a vontade Dessa vida eu não levo mais nada Time and time, time and time Deixei tudo na minha sal, se pegue Essa mina pede mais pra só botar na pele E eu faço tudo que eu quero Eu gasto muito, assunto é sério E o branco pediu pra dar um rolê de Volvo Eu vou de novo, ela sempre fala que ele é perigoso Assalto a carro forte, novinho cheio de malote Festa na praia porque hoje pode A mídia esconde tudo de nós A criançada correndo, jogando futebol no esgoto Sem saber que a felicidade não se encontra no fundo do poço Manflou um diamante, estrela brilha de longe A droga não mata a fome, mas ela te canção Governo vive de crime, no terno e no sigilo A fama te traz negatividade, meu parceiro Use sua mente, seja ligeiro Eu vi quem tava lá comigo no poço Também sei quem vai tá comigo no topo E eu agradeço ao papai do céu Oh pai, gratidão Mamãe, sua luz Nessa jornada Eu vou na fé Oh pai, gratidão Mamãe, sua luz Sua luz Alma presa no estúdio Gasto money a vontade Dessa vida Eu não levo mais nada Time and time, time and time Ah Deixei tudo na minha sauce bag Essa mina perde mais pra só botar na pele E eu faço tudo que eu quero Eu gasto muito a sua terceira Eeeeh 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 Uh 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 Yeah Uh 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 Uh